Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo é dedicado integralmente ao incrível talento artístico de Leonardo da Vinci, considerado por muitos como um dos maiores gêmeos de toda a história da humanidade e as respectivas contribuições de seu legado para a evolução da nossa neurociência atual. Dotado desde sempre por uma personalidade extremamente curiosa e investigativa, da Vinci trabalhou como inventor, anatomista, pintor, escultor, botânico, arquiteto, poeta, cientista, músico, matemático, engenheiro, dentre tantas outras habilidades que esse prodigioso homem desenvolveu ao longo de sua vida, desempenhando de uma forma única e singular com absoluta certeza o modelo ideal de homem renascentista, sendo inclusive classificado por inúmeros estudiosos como um ser de talentos diversos sem precedentes, provido de uma mente e personalidade aparentemente sobre-humanos. Como herança para a neurociência contudo, Leonardo da Vinci foi o pioneiro na compreensão do funcionamento preciso do nervo responsável pelo nosso olfato, reconhecendo-o como um nervo do crânio. Seus extraordinários feitos foram ressaltados, inclusive, pelo renomado pesquisador Jonathan Perister, no artigo intitulado Os estudos do cérebro realizados por Leonardo da Vinci, publicado no periódico The Lancelette, destacando o valor dos estudos anatômicos realizados por esse habilidoso desenhista e entusiasta na dissecação de cadáveres. A obra de Da Vinci fundamentalmente foi determinante para a concepção da forma e dos tamanhos gerais dos ventrículos cerebrais, representando um marco inicial para a nossa era científica moderna, integrando em seu trabalho a arte e a ciência. Tudo isso a partir de um método inovador desenvolvido por ele mesmo, para injetar cera quente no sistema ventricular, criando uma espécie de molde que mostrava a forma e a extensão exata dos ventrículos. Embora suas descobertas tenham tido pouca influência no desenvolvimento da anatomia como um todo, elas representam, todavia, uma ruptura nítida para uma área do saber que permanecia estagnada por 13 séculos. Com a extrema sagacidade, esse grande sábio já em sua época realizou as primeiras indagações sobre como nosso cérebro humano realmente funciona, buscando compreender as mudanças cerebrais em casos de epilepsia, a localização das funções sensoriais e motoras no nosso cérebro e também realizando um estudo detalhado do nosso sistema nervoso periférico. E você já tinha consciência dessas contribuições de Da Vinci para a neurociência? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Música 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 Música